Eu sou teu amor, já sempre vivo, O meu amor, já se riscou e sorri. E a minha força, o meu Deus, E a sua dor, querido, e morri. E a minha força, o meu Deus, E a sua dor, querido, e morri. 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 E a sua dor, querido, e morri.